Olha, quando esse vídeo surgiu, era pra gente basicamente debater a questão que o Cuca falou ontem. Chamou o grupo de desequilibrado, falou que a gente ainda precisa de reforços, citou a defesa, citou um jogador de velocidade e eu queria repercutir essa declaração do Cuca e tudo mais. Porque sempre quando um técnico como o Cuca, que a gente sabe que tem muita voz internamente no clube, fala e cobra algo dessa forma, significa que a tendência é que o clube se movimente e realmente olhe pro mercado pra encontrar soluções e reforçar ainda mais o grupo. A gente ainda vai entender o efeito que Nicão e Gabriel vão ter, chegadas nessa janela pocket, podemos dizer assim, mas é sempre também visando em melhorar o elenco, sempre visando em criar situações ali pra que a gente esteja muito preparado pra tudo que vier pela frente e que a gente possa naturalmente brigar por títulos. Então, a gente naturalmente já ia repercutir a declaração do Cuca. O grande ponto que agora surgiu um fator novo, né? O Carlos Eduardo Lino, jornalista do Sport TV, jornalista extremamente conceituado e tudo mais, ele foi lá no Arena Sport TV e falou que existe uma expectativa de investimento por parte do atlético absurda. Uma expectativa de 100 milhões numa janela de meio do ano. Eu acho que a gente precisa repercutir isso. Eu não sei qual é a fonte do Lino, mas é o que eu sempre falo pra vocês. Respeito todos, quando eu tenho uma informação que eu posso rebater, eu rebato. Quando eu não tenho, a gente toca a vida e a gente repercute sem o menor problema. Acho que, independente se é um jornalista do eixo ou não, ele tem toda a capacidade de ter uma informação em relação ao que o atlético pretende fazer nessa janela de meio do ano. Cara, 100 milhões é dinheiro pra caramba. Se o atlético tá disposto a investir 100 milhões no meio do ano, é porque, assim, bateu na cabeça do Petralha, que é ou ser campeão no centenário ou ser campeão. Porque a gente fez uma janela forte, trazendo o Mastriani, trazendo o Léo Godói, trazendo o Gamarra, trazendo bastante gente no começo da temporada. E gastou 80 milhões. Imagina uma janela de meio do ano. E eu tenho ainda um ponto, que a gente gastou 80 milhões numa série de jogadores. Se a gente for gastar realmente 100 milhões ou qualquer coisa próximo disso, o atlético não vai sair contratando 5, 6, 7 jogadores. O atlético vai contratar 2, 3 no máximo. E quando a gente faz a divisão 100 milhões, que a gente pode gastar nessa janela de meio do ano por 2, 3 jogadores, a gente tá falando de jogador de hierarquia. A gente tá falando de jogador de impacto. A gente tá falando de jogador que chega pra jogar. A gente tá falando de jogador que chega pra fazer diferença em mata-mata. Que chega pra fazer diferença na reta final de pontos corridos. Óbvio, vai depender todo o trabalho de um setor. Todo o trabalho ali do setor de scout. Todo o trabalho do mazuco. Mas no final das contas, 100 milhões é muito dinheiro. Óbvio, eu nem sei se a gente deve ficar criando esperança quanto a isso. Mas é uma notícia que gera um impacto, cara. É uma notícia que gera um... Porra, será, né? Gera um mínimo de curiosidade ali. Sabe? Porque o Atlético, até há pouco tempo, era um clube que a gente sabia que ele era muito cauteloso na hora de fazer grandes investimentos. Porque quando você contrata um jogador de, sei lá, 15, 20, 25 milhões, esse jogador tem cargos mensais muito altos. E foi sempre essa grande preocupação do Atlético. Vou gastar muito contratando jogador X, mas eu também vou gastar muito mensalmente. E quando você traz um jogador ganhando um milhão, o Thiago Heleno vai bater na sua porta, o Bento vai bater na sua porta, o Fernandinho vai bater na sua porta. Então eu estou muito curioso nesse sentido. Outro ponto que me deixa muito curioso. Será que esses 100 milhões têm a ver com a situação do Bento? Será que esses 100 milhões têm a ver com uma situação de uma possível venda do Bento por 15, 20 milhões de euros? E você teria a disponibilidade desse dia? Pensando em reforçar a equipe, pensando em trazer um retorno para a equipe? Pode ser. A gente, pô, negocia o Bento, vai ter o dinheiro ali, e a partir desse dinheiro a gente encontra soluções possíveis no mercado. É um dinheiro que dá para trazer um grande zagueiro, é um dinheiro que dá para trazer um grande ponta, dá para trazer meia, dá para trazer atacante com tranquilidade. Sabe? Então, assim, vamos ver. Se se confirma a informação do Carlos Eduardo Lino, a informação que eu tenho que o Atlético pensava, sim, fazer contratações do meio do ano para posições carentes, como ponta, como volância e tudo mais, mas nada nessa magnitude, nada nesse tamanho. Tomara que se confirme. Eu sou zero contra investimento alto no Atlético. Quanto mais tiver investimento alto no Atlético, mais eu acho que a gente pode comemorar, porque o time vai ficar mais forte e vai ter mais chance de brigar por coisas grandes. Agora vamos falar um pouquinho sobre a declaração do Cuca. Elenco desequilibrado? Eu acho que o elenco do Atlético tem algumas carências. Aí depende de quanto o Cuca precisa para chamar o elenco do Atlético de desequilibrado ou não. Eu sinto que é um puta elenco desequilibrado. Meu Deus do céu, que elenco ruim. Eu não vejo dessa maneira, muito pelo contrário. Eu vejo um bom elenco, que com um zagueiro muito bom e com ponta muito bom, ficaria um elenco muito bom. Eu acho que são essas duas contratações que separam o Atlético de um elenco muito bom. Primeiro ponto é esse. Contratações. Acho que o Atlético precisa. Acho que quando ele fala de defesa e de um jogador de velocidade, acho que o Atlético precisa. Acho que nesse sentido, o Cuca foi certeiro. Parece que o Cuca entende com muita clareza o que o Atlético precisa. Parece que o Cuca entende com muita clareza as reais necessidades do elenco do Atlético, até porque são necessidades óbvias. Eu volto a dizer, você trazendo um zagueiro de elite, você consegue botar o Kaique numa posição de um zagueiro importante para o grupo, o Gamarra é um zagueiro importante para o grupo, mas zagueiros em desenvolvimento. Você não traz tanta responsabilidade para essas peças. Você trazendo um ponta de elite, você tem uma concorrência melhor para o Canob, você pode deixar Julimar e Cuede como coadjuvante, que talvez nesse cenário eles ajudem. Então, além de você ter mais peças, você reposiciona o seu elenco. Eu acho que o grande ponto do Atlético é você ter jogadores numa posição expressiva que eles não te entregam. Ponto. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os reforços no elenco que eu acho que o Cuca pode aproveitar mais. Eu acho que o Cuca está certo de cobrar reforços se ele entende a necessidade. Acho que o Cuca está certo de entender que o elenco do Atlético ainda não é um elenco para se olhar com 100% de satisfação, com 100% de entendimento que está tudo bem, mas o Cuca precisa, volto a dizer, aproveitar melhor o elenco do Atlético. O Cuca precisa, assim, olhar para Romeu Benítez. O Cuca precisa olhar com mais carinho para Christian Zappelli. O Cuca precisa olhar mais carinho para Filipinho. O Cuca precisa olhar com mais carinho para Gamarra, para Fernando. São reforços ali internos que ele pode ter rendendo muito mais que precisam de uma coisa, de sequência. O Cuca ainda está batendo na tecla dos mesmos jogadores, Coelho, Julimar, Alex Santana, Maddison, que podem até nos ajudar. Mas eu vejo um frescor nesses nomes que eu citei, que esses nomes mais experientes não têm. E talvez uma fome maior de entrar e de entregar o que o Atlético precisa. No jogo contra o Inter, Christian Zappelli tiveram um impacto positivo. Agora a gente vai ter uma oportunidade de rodar o grupo contra o Danube. Por que não pensar num lado esquerdo com o Fernando e o Romeu Benítez? Um gol, uma participação em gol do Romeu pode ser muito importante. Um Fernando mais seguro pós-lesão pode ser muito importante. Então o Atlético ainda tem reforços dentro do clube que ele pode encontrar e que podem dar um retorno bem legal para o clube Atlético Paranaense. Valeu, pessoal? Então, assim, bastante coisa acontecendo sobre esse assunto de mercado, mas a gente vai ficar de olho. E tomara que o Atlético abra o bolso mesmo. É o que a gente mais espera.